Sejam bem-vindos a mais uma trollagem aqui no Minecraft. Hoje eu irei trollar a minha amiga Teté. Isso mesmo, eu chamei ela para jogar a nova versão do Minecraft. Mas mal sabia ela que eu tinha um Adam, aonde eu viro qualquer SCP. Desde o SCP-173, até mesmo o incrível SCP-096. Então, vamos ver como que a Teté vai reagir. Será que ela vai gritar ou será que ela vai fugir? Bom, se vocês quiserem saber, vem a caminho. Muito bem, Jack e Teté. Vocês já ouviram falar da nova versão do Minecraft? Sim. Então, hoje nós iremos jogar nela, cara. Nela tem várias coisas, vários mobs para nós desvendarmos. E hoje nós vamos estar começando uma série. Uma série onde nós vamos construir uma vila e conhecer todos os mobs da nova versão 1.17 do Minecraft. Que legal, mano. Legal, né? Gostou, né? Então, o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos ao chegar aqui no Minecraft. Teté? Pegar madeira. Isso mesmo, nós temos que pegar madeira. Então, vamos pegar madeira. Mas, ó, lembrando. Nós não podemos tirar da vila. Ah, não? Não. Eu já estava... Mas é claro que não, né, Jack? Pegando a plantação. Ô, Jack, a plantação também é da vila. É só a pontinha. Ninguém vai ver. Olha, faça igual a Teté. Teté está pegando na madeira. Eu também vou ali na madeira pegar aqui as árvores aqui, ok? Ah, eu vou fazer algo mais sensato. Eu vou saquear a vila. Eu saquear a vila. Sa-sa-sa-sa-saquear a vila. É, é um boom. E vocês perceberam? Está tendo uma convenção de villagers ali no seitar a vila, cara. É mesmo, né? A reunião aqui é tipo... Vamos começar uma vila. É tipo... Toma cuidado, hein? Ai, cara. Eu ainda não conheço os mobis, não. Você conhece o Teté? Quem não? Olha, os mobis que eu conheci... O que foi, Teté? Gente... O que foi, Teté? Tem mobis? Ah! O que foi, Teté? O que foi, Teté? Tem mobis? Cadê você? Mobis? Que tipo de mobis? Ah, ele tem... Ah, pera. Ué? Ahn? Foi embora. Ele foi embora. Como assim? O mobis que pegou e apareceu e foi embora. Não, ele estava do meu lado e me deu os corpos indo embora. Ah, que legal. Um cristalzinho. O mobis foi... Apareceu do seu lado e literalmente foi embora. Como assim, Teté? Pera aí, onde você está? Ah, ele olhou para mim e foi embora. Eu estou aqui dando conjeite. Ah, não. Na vila, perto da... Cheguei, cheguei, cheguei. Oi. E cadê esse mob? Ih. Cadê ele? Também não vi, não. Ah, ele subiu para lá. Ah, ele subiu para lá. Ih, será que foi... Sei lá. Será que foi aquele novo boss da 1.17, Jack? Não sei, eu não cheguei a ver não. Até se eu gritou sozinha. Você não está sabendo do novo boss da 1.17? O novo boss, digamos que... Olha, a 1.17 aqui do Minecraft PE, ou seja, o Minecraft Windows, é um pouco diferente da que saiu normal. Porque nela tem outros tipos de boss. No caso, tem um boss narigudo, tem um boss grandão, tem um que parece, sei lá, uma estátua. Tem esses bosses aí. Então, se você vê eles, é melhor você correr. Você viu algum deles, Alana? Eu vi um narigudo. Ah, eu vi um narigudo. Foi um narigudo? Um narigudo? Eita, Jack, toma cuidado então, hein. Sorte sua que ele estava de bom humor, senão, Teté, eu acho que ele ia correr atrás de você, hein. Com toda certeza. Ah, não, não parei isso não. Ah, ok, ok. Mas de qualquer maneira, vamos continuar aqui pegando madeira, porque o próximo passo que nós vamos ter é ir para uma mina aqui do Minecraft e começar a minerar, ok? Beleza, deixa eu só ir na casa do pescador fazer pão. Fazer pão? Eu vou pegar mais algumas madeirinhas. É que lá tem uma peixe queibu. Eu tinha feito uma crafting table, Jack. É. Eu vou levar uma corrente femineira, pronto. Sério? Ei, que barulho foi esse? Eu escutei também. Que barulho é esse? Oxi. Que isso? Que foi, Teté? Tem um cachorro vermelho, Speed. Cachorro vermelho? Eita, seguindo a Teté. Seguindo a Teté. Eu, hein. Então melhor você correr, Teté, senão esse cachorro vai te pegar. Ai, Teté. Ele matou o Jack. É melhor você se esconder nesse cachorro. O cachorro, eu não sei não. Eu nunca ouvi falar desse cachorro. Sei lá, era um lobo? Não, não era um lobo. Ele era vermelho. Ele era vermelho, baixinho. Tinha uns dentões gigantes. Sério? Tava medo. Sério? Eita. Olha, a sorte é minha que eu tava um pouco longe aqui da vila. Mas só que eu acabei não vendo ele. Ah, sorte, né. Pra que lado ele foi? Ele foi pra lá, ó. Ah, ele foi pra lá. E eu pra cá. Não, entendi. Ok, ok. Mas beleza. Quantas madeiras vocês conseguiram pegar aí? Três. Ah, então. Três? Onde é que? Eu só... Oi. Dá esse capaço de prata Teté? Trinta e uma. Não, não bruta. Pera aí. Meu Deus. Esse squad aqui de sobrevivência aqui no Minecraft tá muito fraco. Porque eu peguei três também. Quais? Tá muito fraco. É trio? É, tinha monstros aqui. Ó, é esse trio. Ai. Mas beleza. Olha, agora que nós temos aqui, nós podemos fazer algumas coisinhas. Teté, você é boa no craft aqui do Minecraft? Mais ou menos. Ok. Então, tenta aí craftar uma picareta para mim, para você e para o Jack. Na verdade... Eu já tenho. Então, crafta uma picareta para mim e para você e uma espada para todos nós. Porque aí sim, nós vamos poder nos defender desses mobs hostis que aparecerem por aí. Ok? Beleza. O quê? Quem tá dormindo no chão? Quem? Tá, eu fico. Pera aí. Quase da terra, na verdade. Sério? Aham. Aqui, ó. Cadê você? Ah, você tá longe. Eu não sei. Quê? É, eu tô muito longe. Eu não consigo ver nada. O quê? Eu tô fazendo aqui os craft pra nós. Hum, perfeito, Teté. Eu acho que você vai conseguir fazer os craft certinho. E terminei. Ah! É, o que foi? O que foi, Teté? Gente, tem outro mob aqui. Outro mob? Aqui nessa atualização. Como assim? Outro mob? O que foi? Meu Deus, Teté. Você mostrou um organizante. Ai! Nossa, galera. Eu tô vendo de longe. Tem um... Sei lá. Tem um esqueleto. Corre, Teté. Esqueleto. Corre, Teté. Eita, que isso. Onde vocês estão? Eu não tô... Meu Deus, que bicho é esse? Eu tô vendo. Eu tô vendo ele. Ai, meu Deus. Ai, eu peguei a espada da Teté. Meu Deus. Melhor vocês correrem, hein? Se não, ele vai pegar vocês, hein? Meu Deus, como é que dá? Ai, ele tá aqui, Teté. Ele tá aí atrás? Como assim? Ele tá aí atrás? Eu, hein? Tá, mas... Cadê ele? Cadê ele? Ele tava aqui. Ele tava bem aqui, ó. Ele tava bem aqui. O que é esse, Teté? Sai de perto. Nossa. Jack, bate nele. O Jack é nosso herói. O Teté, relaxa. Boa! Boa! Ele trocou uma faquinha. Tá, mas... Faquinha? Aham. Ali, ó. Tá com o Jack. É, tá comigo, ó. Onde é isso aqui? A porta de Speed. Toma pão. Que pequenininha. Meu Deus. Então quer dizer que... Meu Deus, tem mais, meu amigo. Mate neles. Ai, foi! Que isso? Agora tem a faquinha dele. Ai, pelo começo, co... Matamos, matamos, matamos. Boa! Tamo, conseguimos, conseguimos. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigada, Jack. Obrigada, obrigada. Eu vou usar essa faquinha de sabedoria. Por que a minha visão tá escura? Ah! Ah! O que foi? Ah! Tem outro bicho aqui. Tem um outro bicho aí? Como assim? Tá cheio de bicho. Tá escuro. Tá tudo escuro a minha visão. Eita. Ué? Peraí. Peraí, ó Jack. Na nova versão, tem algum bicho que deixa tudo escuro? Ah, mas o que eu saiba, cara? Eu não sei. Eu, hein? Ué, ninguém soube da nova versão do Windows, não? Que tinha algum mob tão assustador assim pra toer. Olha, eu não faço a mínima ideia, Teté. Eu acho assim que pode ser um pouco loucura você estar vendo aqui achando esses mobs. Porque eu não achei mob nenhum. Loucura? Aham. É toda a Teté que tá atraindo esses bichos. Ih! Com toda certeza. Deve ser culpa da Teté. Eu não sou culpada. Puxi. É, vai. É claro. Ué, deve ser por causa que eles... É, você tá chamando por eles. Eu não tô ficando louca não, viu? Já ouviu falar nos... Eu não tô ficando louca não, hein? Você já ouviu falar nos filmes de terror, onde tem personagem que acontece tudo com ele e todos os bichos aparecem somente para eles? Você é esse personagem. Já assiste o Contegast, é isso mesmo? É, a Teté é um personagem exarado dos filmes de terror aqui, velho. Ih, tá saindo mal pra gente. Com toda certeza. Mas e aí, Teté, você conseguiu fazer tudo? Conseguiu fazer as espadas e tudo? Eu fiz uma picareta pra tudo. Eu perdi uma espada, mas vou fazer outra agora. Aham, beleza. Vai fazer uma taguinha pra você. É mesmo? Eu tô com uma taguinha. Pode, o Quimpa. Já tenho. Tá vendo? Se não for a Teté pra fazer os negócios pra nós, eu não sei o que seria de nós, não é não, Jackson? Exatamente. Isso mesmo. Então, qual é o próximo passo que nós fazemos aqui na versão, galera? Hum, vamos... Minerar. É, tem que minerar. Minerar. Isso mesmo. Vamos procurar aqui, sei lá, alguma ravina ou alguma caverna próximo daqui, ok? Vamos, sei lá, vamos tentar procurar. Aqui. Eu vou tentar ir pra lá. Ok, ok. Vai tentar ir vendo, hein? Talvez você encontre ou algo do tipo. É. Toma cuidado com a tarde de noite. É mesmo, hein? Toma cuidado com a tarde. Ai, esse é o meu grande problema. Um pouquinho de noite. Ahn... Você achou alguma caverna ou algo do tipo? Ai! Ai! Que isso? Que isso? O que foi, Teté? Você tá gritando? Ai, meu Deus. O quê? Gente, cadê você? Tem um mob que solta gelo. O quê? Que barulho é esse? Eu tô escutando barulho. Eu também tô ouvindo barulho. Eita! Ai! Ai! Eita! Toma cuidado com o Teté! Como aí? Teté! Uau! Uau! Pera, 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 pera. Isso tá muito estranho. Tá muito estranho. Não tem como ter tanto mob no Minecraft nessa versão. Então, eu também não sei. Ele tava um pouco estranho. Como assim? Você morreu do nada. Olha isso aqui, ó. Deve ser a exclusividade do Windows. Que a gente tá jogando a versão de Windows, né? Isso mesmo. E esse gelo aqui, Teté, deve ser porque tá chovendo. Aí a temperatura costuma cair. É mesmo, né? É! Pera! Aham! Com toda certeza! Com certeza! Não, Jack! Aham! Tá estranho isso. Tá estranho? Por que estaria, Teté? Por quê? Tá estranho o que estaria pra você, Teté. Você tem alguma coisa a dizer? É. Você tem alguma coisa a dizer? Aham! Nada, é porque eu não fiz nada. Ah, tá bom. Vou pegar isso também nos modos. Eu vou te perseguindo. Ah, eu tinha que... Vem aqui, vem aqui. Eu acho que a Teté tá um pouco mentirosa aqui. Vem cá que eu tô desconfiando da Teté, hein? Eu não vou me fazer nada. É, não, não. Vou puxar a daguinha aqui também. Isso mesmo. Até agora todos os mobs só apareciam pra Teté. Vai me dizer, Teté, que esse mob aqui apareceu pra você. Pera. Ele apareceu assim. Quer dizer que ele gritou assim pra você? Gritou. Hã? Oh, sei lá, ele subiu essa estaca de gelo. Subiu? Eu não acredito que ele fez isso. Ou vai me dizer também que esse SCP apareceu pra você. Na verdade... Ele apareceu, ele foi o primeiro mob que eu vi. É o boss do Minecraft. Jack, toma cuidado, olha isso aqui. Ah, sim. Ai, cuidado que ele mata. Ah, ora, ora, ora. Parece que tem um Sherlock Holmes. Ah, é? É mesmo? Ou vai me dizer também que esse bicho apareceu pra você. E ele gritou bem alto. Que isso? Mas eu não tô aqui. Bom, Teté. Digamos que você acabou de cair em uma trollagem aqui no Minecraft. Ah, não. De novo. De novo. Eu e o meu querido anime Jack acabamos meio que te trollando, Teté. Você meio que caiu em uma trollagem. Ai, eu não acredito. Isso mesmo. Nada de versão nova, cara. Eu estava virando todos esses mobs. E esses aqui são SCPs. Os SCPs mais até hoje, antes que eu já vi na minha vida. Inclusive... Eu fiquei tomando alto susto. É, imagina. Imagina esse daqui, ó. Correndo atrás de você, ó. Um, um. Não, não. Um. Um. Espírito, sai daqui. Pegar! Eu vou te pegar! Ai, ai.